Vídeo de hoje, barobado! Vale a nova pena tomar a Whey Protein Concentrada da Grotto Experimenta. Mostrando pra vocês que já tomei, é essa aqui. Então, já era. Roda a vinha! Eu já fiz um vídeo com as primeiras impressões dessa Whey Protein. Se você quiser conferir, assiste aqui esse vídeo que lá eu fui tentar um pouco e não deu muito certo, não. Deu merda. Deixando claro que tudo que eu falo nesse vídeo é a minha opinião como consumidor. E se você quiser saber mais e pra ter mais informação, procure um nutricionista esportivo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe nada sobre Whey Protein, confira esse vídeo que lá eu falo a história, os tipos que existem e como escolher a melhor Whey Protein custo-benefício. Confere lá, beleza? É uma empresa nacional que fabrica e vende seus produtos diretamente ao consumidor final. Assim, economizando, com um dos melhores preços mais em conta do Brasil. Possui uma grande linha de suplementos, desde maltodextrina, creatina, BCA até Whey Protein isolado. É uma Whey Protein apenas concentrada. A sua matéria-prima é importada, mas não especifica qual. Possui 80% de concentração proteica. Ou seja, a cada 100g, 80g são de proteína. Mas também depende do sabor. O sabor do chocolate que eu tomei, a cada 30g possui 23g de proteína. 12g são de aminoácidos essenciais e condicionalmente essenciais. Dentre esses, 5,4g são de PCA e 10,7g são de aminoácidos não essenciais. Possui 4,5g de carboidrato. A gordura provavelmente é insignificante, porque no rótulo está zero. O sódio é de 53mg e não contém glúteo. Existem 3 tipos de sabores, morango, banana, chocolate e a natural, que é mais concentrada, chegando até a 80% de concentração. Possui também ingredientes que ajudam na mistura, na solubilidade e também melhoram o sabor. São calcão em pó, maltodextrina, leticina de soja, acessofamica e sucralose. Confira esse vídeo aqui que eu falei sobre alguns, beleza? Como é um produto nacional, só vai ter aqui no Brasil né? Então, o pacote de 1kg está R$72,00, à vista já com desconto, mas sem o frete grátis. Então, como eu estava tomando outro Whey Protein 3W, eu deixei essa concentrada para tomar 2 scoops por dia. 1 à tarde e 1 scoops antes do treino, 1 hora antes do treino mais ou menos, e durou 17 dias. Na próxima eu só vou tomar um scoops, porque eu pus tentar naquela vez lá. Pus tentar um pouco. Eita, caiu. E agora eu estou sem um eixo já faz uma semana, olha que profissime dele. É verdade. Olha aqui. Não foi nada, acabou. Está aí, olha. Parou na prova, é foda. E deu para notar depois que eu comecei a tomar essa Whey Protein, que eu fadiguei um pouquinho menos no treino, e também o ganho de massa foi bem mínimo. Mas como eu estava em uma dieta voltada para a definição muscular, o principal eu consegui, que é manter a minha massa muscular, que é o mais importante. Como a Whey Protein concentrada, digamos que é de média absorção, dá para você tomar um scoop no pós-treino, ou antes de dormir, ou logo após acordar, beleza? Você é louco, cara. Isso vai te matar. Você não dorme esse veterinão. Você é bomba, cara. Você é doido. Como assim não? Bora? Calma, jovem. Tá na hora de você parar com a ignorância e estudar mais antes de falar merda, cara. A Whey Protein é proteína, é um apenas alimento para complementar a sua dieta, cara, e não possui nenhum efeito lateral, desde que você siga as recomendações do rótulo, cara. Só você conferir. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vê esse aqui que você vai entender, tá? Que em inglês, mas você tabule o grupo e já era. Como eu disse antes sobre a marca, ela mesmo fabrica e vende seus produtos diretamente para seus consumidores. Assim, o preço fica muito mais em conta. Sem falar também que economiza bastante na embalagem do produto, principalmente das proteínas, que são em pacotes. E outra coisa a ser levada em conta é a qualidade do produto final. Assista este vídeo até o final que você vai entender melhor do que eu tô falando. Então, considerando a concentração proteica, a quantidade de EPCA do produto está muito bom. A quantidade de carboidrato tá dentro da média, o sódio é baixo e a quantidade de gordura é insignificante. Mas o que deixa um pouco a desejar é a quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais de 56%. Seria mais interessante aumentar pelo menos para 60%. Então, na minha opinião, merece a nota 7. Eu, particularmente, não ligo muito para o sabor. No leite, é bom. E na água, é mais ou menos. A textura e solubilidade é boa também. Confira o vídeo das primeiras impressões que você vai ver lá eu tomando lá. Pra ver que não é mentira. Tá tudo lá. Agora, o que pode melhorar é a quantidade de sabores. Então, na minha opinião, merece a nota 8. O preço comparando com outras whey protein concentrada de 900g sai bem mais em conta. E lembrando que essa whey protein é 1kg, cara. Então, é muito bom mesmo. Mas vale lembrar que também depende muito da qualidade e da matéria-prima. Então, na minha opinião, merece a nota 10. O resultado sempre deixa bem claro que vai depender de mim, para você e de qualquer outra pessoa. E eu consegui manter minha massa muscular em uma dieta para definição. Comigo foi bom sim. Lógico que a gente sempre espera um pouco mais. Só que é apenas um suplemento. Então, não faz milagre não. Na minha opinião, merece a nota 8. Eu achei muito interessante a forma de venda da Glossos Suplementos. Isso ajuda a diminuir os custos, aumenta a concorrência e, consequentemente, melhora a qualidade. Que é bom para a gente mesmo. Eu não estou puxando saco de nenhuma marca, mas vale a pena ressaltar os pontos positivos. A Whey Protein Concentrada é uma ótima opção custo-benefício do mercado nacional. Eu gostei e recomendo. Não estou falando que é melhor, mas é uma boa Whey 5. Agora, o que você tem que levar em conta é se vale a pena para você. Então, na minha opinião, a Whey Protein Concentrada da Glossos Suplementos, com a nota final 8,2, vale a pena tomar. E você aí, já tomou? Qual nota merece em sua opinião? Comenta aí. Se você gostou do que viu e quer comprar, é simples e fácil. Basta você criar uma conta no site GSuplementos, o pagamento pode ser avista no boleto ou nos cartões. O frete é pelos correios. No PEC vai uns 7 a 9 dias. No SIDEC vai uns 3 a 4 dias. Depende aonde você mora também. Eu vou deixar o site e o link do suplemento aqui na descrição. Confere lá, beleza? Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, esmague o gostei, favorite e compartilhe com seus amigos. Isso dá uma grande ajuda e um incentivo a continuar esse tipo de vídeo. Se você ficou com uma dúvida, tem sugestões e quer mais conteúdo, me adiciona e siga nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por trás do YouTube. Agradeço a todos pelo apoio. A Família Maromba é outro nível. Valeu! Tamo junto! Música Música